e eu tô não os lacros da Microsoft falou duas verdades não conhecia esse canal e é um react de respeito hein vamos ver fala pessoal beleza aqui é o Franklin sejam bem-vindos ao canal galera vamos reagir que é um vídeo um canal que eu não conhecia cara esse boneco cara cara que boneco filha da cara nome do canal é Lofailou não sei se é assim que se pronuncia e como eu tenho visto muitos vídeos do Stellar Blade e tal vendo a opinião do pessoal né o YouTube acabou me recomendando esse vídeo aqui né que com certeza tem o tema aí do o título é ninguém pediu por isso aí na capa tá realmente ali tá essa personagem que é do Facebook tem também Eloy com cara de muito gorda né e eu pensei pô vamos ver qual do vídeo aí então assistir junto com vocês eu vou deixar o link do canal dele na descrição aí para quem quiser ir conhecer dar uma olhada depois eu dou uma passada lá para ver como é que é então vamos lá sem enrolar vamos ver o que ele fala aqui sobre ninguém pediu por isso tá para entender claramente que ele tá falando aí de do que as empresas vem fazendo aí né com jogos né caraca essa mulher ficou muito feia cara essa nova Mary Jane ficou com queixo de homem queixo do lado do cara né a outra é perfeita porque mudou a outra cara caraca a cara não essa Rost aí não ela não é assim no jogo nego escroto também a gente do do Bully ela é sapata mas não é assim não é o clássico do Bully Play 2 porra mano não sei dizer que a Eloy na época cara pessoal diz que a Eloy ficou eu não acho que a Eloy ficou gorda ou quiseram escrotizar ela o que eu não gostei foi que transformar a personalidade da da personagem na DLC descaracterizaram ela mas eu não acho que que ela que a aparência dela tá feia eu não acho não cara cara essa mulher não essa aí tá feia demais ou essa aí do GTA 6 essa mulher do Fable aí aí mas os caras do X estavam falando assim não o Fable é sacanagem o Fable é zoação mas não era antigamente não era o era é porque eu só joguei o 1 o 2 e o 3 eu achei uma merda não lembrava não disso que a Lucia de GTA 6 vai passar ilesa dessas críticas Stellar Blade foi altamente criticado também contas falsas no Twitter ou uma minoria que de fato existe tem uma minoria só que barulhenta que causa a impressão de ser maior do que realmente é o desenvolvedor de Stellar Blade foi um dos que entendeu que isso daí é uma ilusão dando respostas que dificilmente detalhe que essas mulheres ficam reclamando da gostosa no jogo aí tem um bichinho de ficando a mulher aí a mulher tá botando a câmera na bunda na Twitch lá e nem eu não mas a mulher tem mulher tem que mulher tem que não são as mesmas pessoas eu calcinha para de me refutar para mim é mesmo é hoje porque ele notou que quem faz essas críticas não consome videogame são críticas pô foi isso que eu falei no que já falei nos meus vídeos hoje aqui esse pessoal é essa isso é verdade mesmo as empresas têm medo e querem agradar pessoas que não gostam de videogame não estão nem aí para videogame elas só querem passar mensagens pelo videogame e as empresas estão contratando essas pessoas cara as empresas estão contratando essas pessoas fala não joga nada tem de nada de videogame velho é isso mulher de cabelo roxo nem joga videogame é a mulher já não joga videogame né mulher não tem tempo para jogar videogame mulher tem que fazer alguma coisa mais importante da vida e essa minoria possui os holofotes da mídia por alguma razão o que ajuda lavar louça mas lavar louça é mais importante que jogar videogame cara lavar louça é mais importante arrumar casa é mais importante cuidar do filho é mais importante tudo é mais importante que jogar videogame videogame é só uma porra idiota mas em geral na prática não afeta as vendas e quanto mais empresas entenderem isso melhor Hogwarts Legacy apesar de todas as polêmicas foi um dos jogos mais vendidos se não o mais vendido foi o mais vendido horrível esse jogo não ele nem é horrível ele poderia ser um jogo bom se tivesse um personagem já ia ajudar muito cara mas como a intenção dele era você poder fazer um personagem eludê-lo né todos os jogos hoje em dia para você fazer um personagem eludê-lo parte dos jurados do The Game Awards são veículos não Spider-Man 2 não Spider-Man 2 escroto cara gameplay é mesmo a história é uma merda decepção sobre isso isso não é um problema que tá só na internet que esse tipo de pensamento ideológico e via vocês percebem também toda a indústria tem uma falta de criatividade tremenda para criar inimigos cara não vai perceber essa porra os inimigos são muito parecidos o Final Fantasy usa aquele cacto até hoje porra o cacto aquele bichinho que vem com a faquinha eu achava aquela porra merda na época do Final Fantasy 7 original aquela bolinha de fogo com a carinha já faz parte da maioria das empresas atuais e internamente de dentro da empresa e o que obviamente influencia em como é essa mulher cara mulher tem barba mano é a Tammy Gretchen pô os caras sensualizaram tanto a Rost que botaram na sapata tipo assim cara o The Last 2 ele podia ter levado até o final sem você saber o que aconteceu com o Joel né não podia ter levado até o final e você tipo assim caralho que que a L porque que a L tá com tanta raiva o que que aconteceu né podia ser assim né só que o Tiff ia estragar isso óbvio o Tiff ia estragar isso no primeiro dia ele ia ligar pro teu número e descobrir o teu número e ia contar o que que ia acontecer com o Joel o Tiff ficou transtornado naquela época com o sucesso da The Last né ele não conseguiu aceitar maluco ele ficou bolado saiu de si foi nessa época que rolou o cancelamento dele eles estavam fora de si agora vocês acharam que a Toro Hebe ficou escroto ela ficou ela usou bomba a Toro Hebe é ela ficou uma mulher bombada porque tipo assim a L ela sempre foi homizinho né a L sempre foi homem cara a L você conseguia perceber desde o primeiro negócio que ela gostava de né agora eles podiam ter feito a Hebe porque tipo assim a Hebe ela era normal no início não aparece ela normal aparece que ela namorava com cara com aquele maluco ela era normal ela começou a se bombar não foi essa porra foi pô não ela era hétero mas ela começou a se bombar se bombar e ficou bombadona pra poder entrar no game da Sony que a Sony não ia deixar a mulherzinha bonitinha no game porra tá doido achando que é a Stellar Blaze essa porra isso aqui é da Leste filho a Dina tem até cabelo no sovaco a Dina tem cabelo no sovaco filho imagina a quantidade de pelo da L se é sinistro isso eu vou parar pra pensar assim da Leste caralho mulher peluda mulher que toma bomba bate em todo mundo ali o índio trans que mata a mãe é uma pica cara homem que dá a bunda pelo café Dina é fedorenta eu achava Dina bonita o Hara querendo pegar as duas juntas o Hara morre fodido no game né o urso Bill e os caras do Twitter chorando por causa do urso Bill todo mundo cara e mano olha como eu tô chorando velho com esse urso Bill a morte de urso Bill tirando foto chorando pra botar caralho meu Deus do céu imagina essa porra na Rússia cara o Putin manda decapitar todo mundo cara o Putin não aceita essa porra não queria ver o cara botar essa merda imagina caralho sério imagina teu pai ver essa merda caralho teu pai que te criou com todo carinho filho caralho deixava de porra de jantar pra poder comprar o teu sucrilho pra tu ficar mais forte na escala que vinha com 10 cereais 10 vitaminas e minerais porra aí pra tu meter que tu com caralho 35 anos meteu uma foto Biotônico Fontoura meteu uma foto na internet chorando que Bill Bill é urso Bill morreu no The Last morreu com a boca peluda imagina o que que o pai pensa cara imagina cara fala porra onde eu errei foda foi os cara vendo o Bill Baitola beijando o peitinho do outro cara peito todo peludo os cara vendo no Discord Soft One caralho que porra mano meu dia do céu caralho caralho aquela série é muito merda eu só vi o primeiro capítulo tipo assim caralho porra idiota cara era tipo assim já tô de saco cheio da história do Last of Us aí os caras chegam e criam uma série do Last of Us pra contar o que? mesma história do filme a única coisa que mudou foi o Bill ah o Bill não a história do Bill a gente vai abrir um parênteses pra vocês conhecerem o verdadeiro Bill é o Joey achava que a Ellie era... era... gostava do Japa né tu aceitaria gravar uma cena daquela se eu fosse ator? eu não beijar outro cara todo peludo porra não fude eu ia querer beijar quem? se bem que naquela série ali só desgraça aquela Ellie feia parece um marquito eu não ia nem participar daquela porra porque eu ia saber que ia sobrar pra mim fala assim aí Baltar porra vamo fazer um... 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 The Last porra The Last quem é você? aí Joe fez alguma coisa estranha pelo café o rara ficou na rabuda sozinho morreu com tiro na cara Bill Baitola mamou o peito peludo do outro maluco porra quem tu vai ser? só se deixar eu ser o Tommy mas o Tommy é louro mas isso não é um problema pra Sony né bota um indígena ali que não tem problema nenhum né botar um indígena é o Panderro também era... era gay não era? não era o Panderro não era gay? tinha... era gay sim o Panderro era gay era gay sim o Panderro era tinha uma carta que dizia que ele era gay era era Panderro era gay era era se era pelo escuro enviou seu lixo imundo traidor da própria consciência agora você habla mesmo mas na hora de peitar o brigadeiro e colocar ele no lugar dele você ficou quietinho né? deixou aquele imundo ileso era... 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 era vai tola cara Panderro era vai tola não ele era gay tinha um... tinha um... um paper nessa segunda temporada eles vão abrir aspas também pro Panderro pra vocês verem o que que ele já não fez éhihi Panderro fazia rindo que tu não faz chorando ele... ele era assim cara se não era o Panderro era outro cara mas eu tenho quase certeza que era o Panderro era gay é porque você não lê a porra do jogo joga o jogo jogou o david jones sai pulando as escritas aí não sabe é só a minha opinião então eu não fico caçando latração e tudo mas essa questão aí de enxugar os traços cara essa boneca não dá não cara é assim a Eloy no primeiro jogo era mais magrinha né aquilo lá parece tá chuchudinha não... ela não é assim no segundo jogo mas nessa imagem que todo mundo separa né quando vai ver as outras imagens não tá bem assim né cara essa do... caraca e pior que essa mulher tem o dente aqui faltando igual do Prata Games cara essa mulher tem um dente faltando aqui igual do Prata cara essa do Fable aí mas tipo assim eu não gosto de personagem assim igual do Starblade Estelar Blade eu não gosto eu acho forçado demais também e a roupa ainda é feia eu não gosto acho que poderia ser tipo assim é... eu acho que poderia até ter essa roupa aí mas que fosse uma roupa especial sei lá eu acho muito forçado uma agenda não é de fato algo que deveria acontecer naturalmente é algo forçado Enéas Anti-Woke enviou porra Baltar Da Leste 2 é agenda woke do início ao fim a Hebe por o músculo porradeira a Ellie e Dina lésbicas e maconheiras e na série a Ellie é o Marquito assim no dá iiii eiii uuuu tipo assim não... eu sei que é né o Da Leste ele... ele é realmente assim mas... mas os personagens são muito bem feitos cara né... então é o tipo de wokeismo que você consegue aceitar pelo menos eu aceito né... porque é muito bem feito é... a Ellie ela tem uma identidade ela foi criada daquele jeito ali desde o início né... ela já era meio homenzinho e tal já pensou se eles pegam tipo assim num... numa DLC porra a Ellie pegando um cara caralho acaba o mundo filho se bem que vai ter gente que vai defender imagina se mostra a Ellie no futuro com um filho um homem e um filho um alfa provedor imagina o nego vai falar não ela é bi ela é bi ela é bi ela é bi porra ela é bi não pô ela casou com um cara mas ela... ela tinha que abortar essa criança vão fazer um... o... o... pet pra poder abortar pet do aborto já aconteceu no baioneta baioneta é o que? a mulher é bi? não dá pra concordar mas hoje é quase que uma lei é proibido ter personagens femininas bonitas porque querem deturbar que mulheres bonitas não existem naturalmente ou algo desse tipo quando na verdade existe não... vamos lá tipo assim é... qual o problema da mulher ser feia também né... é um boneco feio pra caralho mas... não é todo mundo que é bonito não cara aposto que vocês aí são feios pra caralho olha o prata ganhos como é prejudicado é... também existe mulher feia ainda mais na era medieval cara na era medieval devia ser uma desgraça cara o nego devia ter cheiro de macaco suado o nego devia feder muito cara é... todo mundo com dente podre é... os cabelos sujos todo mundo sujo pra caralho então eu sentia pediu tiago braga falou que era mentira táальный buraco é ele é ele muito enfim se ный